Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. E muita gente perguntando porque eu sumi, né? O que que aconteceu? Trabalhando, né gente? E aí eu tô acabando de sair do serviço agora, o solzinho tá quente, agora umas quatro e meia por aí. E ó, a ladeira ali atrás. Umas casinhas perto de onde eu moro, tipo um povoadinho, bem pequenininho. Cheguei, meu povo. Tô aqui, né? Agora eu vou ali tirar uma pocã, ver como é que tá, se tá doce. Porque vocês lembram do pé que eu mostrei pra vocês aí, que ele tava bem carregado, gente? O solzinho tá bem quente ainda. Bem carregado? Então, olha como tá, meu povo. Vou virar aqui pra mostrar pra vocês. Olha como tá. Tem cada pocã. Mas não vão... Mas tá saindo já. Não vão dar graúda não, gente. Porque carregou muito. Olha como é que ficou o pé, ó. Escoramos. Ainda escoramos, aí pra vocês verem como é que tá, ó. Ó, tá bem carregadão, ó. Essa gaia aqui, foi que o meu sogro enxertou. Ó, e ela já tá dando já, ó. Aqui, ó. Já tá molhado, tá seco. Aqui é o pézinho laranja, lima. Lima não, pera. Pé laranja, pera. E aí, gente, tá tão bonito, ó. Só que pena que vai perder muito a pocã, ó. Ó. Perder muito a pocã. Não vou mexer muito porque... Pode... Pode... Cair, quebrar. Ele entortou bem as gaia, gente. Ó. Vou abrir aqui, ó. Ó, gente. Vou experimentar. Hum. Gente, tá bem docinha. Que pena que não cresceu. Ela tá bem docinha, gente. Vocês aceitam? Muito gostosa. Pessoal, eu não tenho... É... O resultado do meu exame ainda não. Ainda vai pegar essa semana ainda, né? Aí depois também tem o retorno ao médico, né? Pra tá mostrando a ressonância da coluna. Não tenho resultado ainda, meu povo. Tô curiosa. Curiosa sim, gente. Tô ansiosa, né? Às vezes as pessoas falam bem assim... Lu, tomara que não tenha dado nada. Sim. Tomara que não tenha dado nada. Mas eu tenho que descobrir... Com esse exame que eu tenho que descobrir o motivo dessas dores que eu tô sentindo. Que até hoje, como vocês sabem, né? Passei tanto no médico e não descobri, né? Realmente a causa dessa dor. Com essa ressonância vai ficar bem mais fácil, né, gente? Pra gente descobrir. Mas eu espero, gente, que não seja uma coisa grave. Que Deus vai me livrar de muita coisa. Deus vai me livrar, vai me dar saúde. E é isso, meu povo. Vou mostrar aqui um pouquinho do que tá pra vocês. O tempinho que eu tenho, gente, tô gravando pra vocês. Porque eu tô trabalhando agora de sete... É, eu vou seis e quarenta. Seis e vinte e cinco eu saio daqui de casa. Aí eu chego quatro horas da tarde. Aí que eu vou cuidar de alguma coisa e ainda tenho que fazer nada. Mas é isso. Tô mostrando aqui um pouquinho pra vocês. E, ó, carpinou com o tal. Novamente. Ó. Tá bem limpinho os cafés. E a gente vai fazer uma irrigação aqui. Pra tá molhando. Os quiabos, como sempre, dando, né, gente? Pensa a Deus. Ó, eu quero mostrar pra vocês aqui, pessoal. As forminhas já pra fazer mudinhas. Pra dar semente. Pra começar as hortaliças. Ó. Aqui é onde a gente... Puxa de terra, né? E vou plantar a sementinha de alface. E... Aqui é o meu pé de pimenta. Que eu mostrei pra vocês aquele dia eu molhando, ó. Tá tão bonitinho, gente. Ó. Bens a Deus. Tão bonitinho. Ó. Esse aqui é o menor que tinha. Mas tá bonitinho também. É... Vingou todos. Graças a Deus, ó. Logo, logo está dando pimenta. Se as galinhas deixaram. Ó. E todos tem pimenta. É... Todos tão verdinho. Tão bonitinho a armuda. Vou mostrar pra vocês, gente. Já por enquanto. Se Deus quiser. No final de semana já prendemos as galinhas, né? Eu creio. Tá quase pronto. E vou mostrar aqui pra vocês. Aonde... Aonde... É... Vamos... É... É... Fazer... É... Começar um pouquinho das hortaliças, gente. Não vai ser muita coisa, não. Pra gente consumir aqui em casa. E eu gosto de mexer também, né? Meu povo. Tá cuidando. É... Extrair na cabeça também. É muito bom. Vou mostrar pra vocês. E eu amo, né, gente? E, pessoal. É a cozinha de dentro, né? De fora. Aqui, ó. Virando aqui, ó. O corredor que é a janela da... Da cozinha. Da área. Ó. Aqui é um pezão de abacate. Vou ver se eu consigo tá... Plantando aqui, meu povo. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu posso plantar algumas coisas dentro das palmas. Pimentão. Alguma coisa assim. Mas como pra tá bem pertinho da casa. Eu quero tá plantando aqui, ó. Aqui tem um bocado de... De coisa aqui. Nós vamos juntar aqui. Queimar. E ver se eu consigo plantar umas hortinhas aqui, meu povo. Mandar a mão limpar direitinho aqui. Porque aqui morreu muita palma. Aí eu vou aproveitar. Esse lado aqui que morreu muita palma. Pra não tá plantando alguma coisa aqui, ó. Limpar bonitinho. Bem limpinho. E... Pra mim tá plantando. Alface. Cade coisa, gente. Aqui dá pra plantar bastante coisa. Ó. Aqui tem um pezão laranja. Não é, moizinha? Ou é minha princesa? É, Frida. Ih, moizinha. Você já tá olhando com a mamãe onde vai plantar as coisas? O povo tá pisando em cima? Ó, gente. Vai ser aqui. Vai ser muita coisa. Aí eu vou juntar isso aqui. Rastelar. Bem rastelado. E queimar. E os gatinhos tá aqui, meu povo, ó. Frida. Maior coragem do mundo. E Naruto. Né, mãezinha? Maior coragem do mundo inteira. Né, mãe? Que coisa linda da minha mãe. Ali, pessoal, umas coisas que eu tô inventando. Logo eu mostro pra vocês o que que é. Aí eu fiz umas formas ali. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente. Ó, gente. Aqui umas coisas que eu tô inventando. Que é só as formas, ó. Logo aí eu mostro pra vocês o que será. Ó. Fiz uma, duas, quatro formas. Fiz quatro formas. E eu uso, gente. Tecidos, né. Tecido velho. E logo eu vou tá aí, né. Mostrando pra vocês o que será isso aqui. E é isso, meu. E é isso, meu. E é isso, meu. E é isso, meu. Please help me see The things that I am I don't understand I'm doing the best that I can right now But it's never enough I'm not even ready to slow down Oh, depois ele vai limpar ali direitinho pra mim. Já tá fazendo esse canteiro E... Vou colocar fogo ali agora Tá um matão aqui, gente. Mas vai ficar bom aqui. Isso eu não vou plantar muito, assim, encostado na casa Porque não pode, né, gente. Por causa da umidade. Eu tô aproveitando aqui a cinza do fogão. O fogão tava aceso. Eu acho que meu sogro veio aqui Conzuma comidinha pros bichos. Aqui. O fogãozinho. Precisa de uma reformadinha, né. Ele tá feio, feio. Da chuva pra cá, gente. Eu não mexi nele. Ele tá feio. Tá precisando de uma reformada Pra poder tá cozinhando novamente nele, ó. Tô precisando de uma reformada. Aí ele cozinhou alguma coisa pros bichos dele aqui Que ele tá fazendo outro fogãozinho, se Deus quiser. Aí, ó. Eu vou levar a brasa ali Pra poder tá colocando lá, gente, ó. Peguei uma enxada velha. Enxada velha não, né. Acho que dá pra utilizar. Aí eu vou levar lá. Vamos ver se vai pegar fogo aí, ó. Gente, não deu certo ali o fogo, não. Tive que caçar o isqueiro ali. E vamos tacar ali fogo aqui, hein. Já tá escurecendo, ó. Poder slot também. Ó. Esse lado não quis pegar, não. Ele corre sem o alto grifo de fogo. E a bênção da janela tá aberta. Espero que não se apeque o pé laranja. É que ele tá seco, gente. Aí a altura do fogo. Queima rapidinho, porque é só cisco. E a pintura que tá aqui. Vai diminuir rapidinho, ó. E é bom dar um barco aqui também, porque é perigoso bicho, meu porro. Pode deixar, não? Ó. Aqui, ó, pertinho. Aqui, ó. Aqui, ó, pertinho. Pertinho da casa, ó. Ó o fio de alta tensão ali. Mas é pro lado da estrada, ó. Não dá pra pegar, não. Ai, tá diminuindo, ó. Aqui, amor, rapidinho. Aí depois quero mandar, amor, colher esse... Retirar isso aqui, tudo com o carrinho de mão. Ó, dá uma limpada, bem ajeitadinho. Então, dá uma limpada aqui. Tá bom, gente. Gente, uma vez vocês podem me perguntar, porque aí vocês não vão fazer as hortas lá embaixo. Por conta da água. A gente tomou conta de lá. E as partes de cima é muito duro, gente. É muito barranco. E no lugar que eu plantava as hortas, alargou e virou uns barranqueiros lá. Ficou feio lá. Aí a Mova tá retirando a tela só do lado de cá, pra não dividir, pra colocar os frangos. E reutilizar, né, a tela. E aqui acho que não vai precisar. Não se eu prender as galinhas e amarrar os cachorros, não vai precisar. Tá? Eu cerco também, gente. Eu posso dar uma cercadinha aqui, ó. Só fechar de um lado e pronto. Fechar de um lado e pronto. Acabou. É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês. Se inscrevam no canal quem não é inscrito. Compartilhem para os amigos. É isso, meus amores. Quero que todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau, gente.